Como fica triste com um rabo desse Cê vai ter que agachar mais pra ter o meu tamanho Ele me olha tanto que até perdeu o foco Se aproxima a vida que cê sabe que eu não morro Essa raba grande gosta de big boy Essa grande gosta já gosta de muito luxo Indo pra casa na garota de um bad boy Mente milionária e uma cara de puto Deixa nota na minha mão te faço triplicar a renda Isso tá ficando cada vez mais fácil Tô gostar de mostrar carta pra dizer que sabe o jogo No meu bolso o Coringa sempre fica guardado Agora tô vendendo lenço pra quem tá chorando Eu tô igual a agiota pra quem tá devendo Eu tô malhando tanto, pareço a Gracione Não me manda mensagem que eu tô online metendo Olha pro meu bíceps, aumentando o tríceps Seu presente vai ser uma hora de porrada De tanto aguentar sua rima fraca Você tá tão abatido com uma para tão cansada Ele me traz grama de flor e a gente queima Sabe que isso é meio azul se não tiver eu brocho Ele é carinhoso mas na cama não tem pena Eu falo calma, calma, meu Deus tu vai ficar roxo Ele ama a minha baby face O meu jeito lady A minha big ass Sua boca é fake No meu bonde ninguém paga a propa Kelly Jen Ela quer comprar tudo que já nasceu com a gente Como fica triste com um rabo desse Você vai ter que agachar mais pra ter o meu tamanho Ele me olha tanto que até perdeu o foco Você aproxima a vida se você sabe que eu não mordo Essa raba grande gosta de big boys Essa grande costa já gosta de muito luxo Indo pra casa na garota de um bad boy Mente milionária e uma cara de puto Como fica triste com um rabo desse Você vai ter que agachar mais pra ter o meu tamanho Ele me olha tanto que até perdeu o foco Você aproxima a vida se você sabe que eu não mordo Essa raba grande gosta de big boys Essa grande costa já gosta de muito luxo Indo pra casa na garota de um bad boy Mente milionária e uma cara de puto Eu não vou por interesse porque eu sou a dona dupla Intimido fácil se eu subir nesse palco Eu faço grana fácil, minha mente é brilhante Eu fodo com esse cara, ele é meu preferido Eu invisto em tanta coisa, só que eu nunca te falo Eu não preciso de elogio, eu só me olho no espelho Parece que é meu filho toda hora que é meu peito Vou fazer uma tatuagem com seu nome na virilha Vou acabar com sua vida, só que eu não te disse o jeito Não sei porque essa querida sempre bajula tanto Eu sei da história, nega, cê não tá enganando Tá querendo pedir algo mas não sabe como Ele não vai te responder porque tá no banho Se manda do mensagem e ele é o culpado comendo Você falando que ama e ele é o culpado fudendo Depois de meia noite eu te falo um segredo Você é tão esperta, deveria tá sabendo Só não se assusta se no áudio você me ouve gemendo Só não se assusta se no áudio você me ouve gemendo O N I C A Você tenta, tenta, mas não tem o macete O N I C A Perguntar pra ele qual prato que ele comeu no date O N I C A Você tenta, tenta, mas não tem o macete O N I C A Perguntar pra ele qual prato que ele comeu no date O N I C A Você tenta, tenta, mas não tem o macete O N I C A Perguntar pra ele qual prato que ele comeu no date O N I C A Você tenta, tenta, mas não tem o macete O N I C A Perguntar pra ele qual prato que ele comeu no date